Ela era a maior estrela do círculo, até que um dia, aterrou na terra, onde conheceu novos amigos. Tu já não estás num círculo, agora estás na minha caixa de areia, palhaça. Ataxa de mim está cheia de bugers. Que conversa é essa? Ei, ela reparou em nós. Vixe. Que lhe ensinaram tudo sobre coragem. Caraca! Tu vais saber quem eu sou. Já te chega? Atrás deles! E o significado de trabalho de equipa. Larga-os! Agora podem ficar todos juntos. Mas quando são enviados numa missão ultra secreta... Esqueçam quem são. Esqueçam o que gostam e o que não gostam. Têm perguntas? Eu tenho uma pergunta. Mas não há perguntas, certo? Terão de aprender uns truques novos. A ideia é ganhar este círculo. Os outros todos vão ter de cair. Dar cabo da concorrência. E começar a trabalhar em equipa. A única forma de os vencermos é em equipa. Vocês tratem lá de vencê-los. Eu acho que vou, mas é fugir. Se calhar precisas de um psicólogo. Para corajosamente irem onde antes ninguém chegou. Adeus, mundo! Um pequeno passo para nós. Um passo gigante para os animais! Vão, cais astronautas! Vão! A Epic Pictures Group e a CNF Anime apresentam uma aventura especial épica num filme hilariante. Vão, cais astronautas! Vão, cais astronautas! Vão, cais astronautas! Música Música